Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas em tese a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese a escolha, na minha visão não é em tese, minha visão deve ser escolha da mulher. Perfeito. Pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Eu acredito no ser humano e acredito que nós precisamos ressocializá-los à medida do possível ou nos proteger deles quando necessário. A descriminização das drogas, da maconha especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são listas na violência. Precisa pensar para que servirá a tributação? Porque o mero tributo não reparará as comunidades que vivem a guerra. Então, tributa só para criar um monte de monopólio de empresas gigantescas que vão lucrar e as pessoas nas comunidades que viveram, que morreram, que enterraram filhos vão seguir nessa situação? Não. Eu defendo a tributação e defendo que o uso desse recurso seja para duas questões. Primeiro, investimento em comunidades que viveram a guerra das drogas e que tem impactos, portanto, grandes por isso. E segundo, em campanhas de conscientização sobre o uso abusivo de drogas e em políticas para tratamento das pessoas que fazem uso abusivo delas. E, por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas? Sou contra o ensino religioso. Até porque, via de regra, não aglutina o conjunto de religiões do povo brasileiro. Então, como eu defendo que os brasileiros e brasileiras... Aliás, essa é uma conquista dos comunistas na Constituição de 1946, Jorge Amado. Como eu defendo que o Estado brasileiro conviva e garanta que todas as pessoas, com as suas religiões ou não religiões, convivam harmonicamente, é errado que apenas uma delas, porque a vida real é assim, seja manifestada no ensino. Aliás, sabe que isso é um tema que a gente não tem muita noção? Quando a gente vai conversar, quando a gente desce da macro política e vai para a vida real e chega numa escola de ensino fundamental ou de ensino médio e começa a ver como a não é cidade do Estado impacta em pessoas que fazem outras opções, que não a maré, da onda, digamos assim. Então, tu pega um estudante brasileiro que é de religião afro, ele não tem liberação de nenhum dos seus rituais, para nenhum dos seus rituais. Os católicos ou cristãos, como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, que têm um tema específico com um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, sejam penalizados. Não é certo. Fala, Camila. Só complementando essas perguntas, queria saber a opinião da senhora a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal e do armamento da população. Então, sobre a maioridade penal, os brasileiros são muito enganados, né, gente? Tem as fake news modernas, mas tem muitas mentiras que são repetidas muitas vezes que as pessoas acreditam. No Brasil, a pessoa passa a poder ser presa com 12 anos de idade. Porque se alguém não sabe que é febem ou que é fase, né? Febem, eu falo para os mais velhos entender, é uma prisão, não conhece nada. Eu sugiro que visitem para entender que é um tipo de punição, é um tipo de prisão e que os brasileiros, a partir dos 12 anos, já podem ser submetidos a ela. Então, eu defendo a manutenção da idade atual, porque já acho que com 12 anos para cumprir medidas de restrição de liberdade, porque prisão é restrição de liberdade. Já é uma idade bastante baixa, né? É o início da adolescência. Eu sou contra o armamento da população. Eu acho que, aliás, apresentar isso, um candidato à presidência que tem coragem de apresentar a ideia de que a solução para o problema de segurança pública é individual, né, que não deve ou que não passa por uma política nacional e por um debate com os estados e grandes cidades, é incapaz de governar o Brasil, né? Por quê? Porque, para mim, eu vou, se você está com um problema de arma, vamos armar professor, que nem alguns estados norte-americanos, não. Para resolver essa questão, não vai, não tem impacto nenhum, aliás, agravaria o tema da violência o armamento da população. Tem que ter política nacional de segurança pública. Eu queria falar sobre igualdade de gênero. Queria saber que medidas concretas a senhora propõe para que isso seja alcançado aqui no Brasil. Muitas. Eu tenho me esforçado, inclusive, bastante porque o nosso debate de desenvolvimento, ele passa muito pouco por esse conjunto de desigualdades que estruturam a desigualdade econômica e social brasileira, né? E eu compreendo e vejo que essa desigualdade, ela é construída a partir de duas questões fundamentais, gênero e raça, né? Então, quando se é mulher, a desigualdade atinge mais fortemente, quando se é mulher negra, muitas vezes, mais fortemente. Vou citar algumas, né? O tema da educação infantil, para mim, é um tema central. Quem é mulher e mãe, como eu sou, né? Eu sempre falo, eu sou mãe nas condições mais ideais que pode existir para uma mulher ser, né? De ter um pai que divide completamente as responsabilidades comigo, recursos humanos, portanto, né? E de ter recursos estruturais para pagar a creche na minha vida. E mesmo assim, eu falo e as pessoas acham que é brincadeira, vou achar, ser mãe da minha filha de dois anos e nove meses, me dá mais trabalho do que ser pré-candata à presidência da República. Não é nenhum, zero, exagero. E acho que todas as mulheres que são mães de crianças acreditam em mim. Então, tu é, Camila, só me sacudindo muito a cabeça. Acho que tem um filho pequeno também, Camila. E já concordo. Ela tá com cara, ela tá com cara de quentinha que nem eu hoje, que resolver pastelzinho para levar na festa junina de sábado, viu? Pois é. É, o tipo de coisa que o cara tem que fazer no meio. Mas vamos lá. Então, o tema da educação infantil. Embora não seja algo relacionado a feito às mulheres, na vida real, é um tema que nos diz respeito. Então, esse é um tema. Dois, a gente elaborou uma proposta que o seguro-desemprego seja dobrado no tempo e no teto para as mulheres de crianças até dois anos que se encontram em situação de desemprego. Inclusive, é um debate que tem como a legislação obriga a vaga só a partir do terceiro ano. A nossa proposta inicial é dois anos e existe uma reflexão sobre isso. Certo? Não seria até o terceiro ano? Porque é o período que as mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres, ficam desempregadas. Terceira medida, tô elencando assim, elas estão em várias áreas do projeto, né? Então, tô tentando sistematizá-las numa pastinha gênero, né? O tema da igualdade salarial. Nós não podemos admitir que brasileiras e brasileiros recebam salários diferentes por trabalho igual. Então, o governo federal, o Estado, ele existe pra quê? Pra nos dizer o que a gente pode ou o que não pode fazer. Então, as empresas brasileiras não podem pagar diferente por trabalhos iguais. O meu governo não vai listar com a empresa que tem isso, né? Por quê? Porque tem que ser tratado como algo equivocado. Quarta questão, que eu acho que também é importante e é estrutural, embora não seja colocada de forma tal. Eu acredito que a educação precisa ser uma educação para a diversidade, certo? Nós temos índices tristes de aumento de suicídio de jovens, que tem relação com determinadas práticas que são, sobretudo, machistas, misóginas e homofóbicas e o conjunto, né? Lesbofóbicas, transfóbicas, né? A gente tem suicídios que são muitas vezes levados por isso e eu não acredito que a gente possa mudar o Brasil sem mudar a cabeça das pessoas, né? Então, a gente precisa estruturar as nossas delegacias especializadas no atendimento à mulher? Precisa, né? A gente precisa garantir que esse atendimento, que a rede de atendimento prevista pela lei Maria da Penha seja completa? Prevista. Precisa, né? Está lá previsto as casas de passagem, as casas da mulher brasileira, como tinha um projeto no governo anterior. Agora, eu quero garantir que a minha filha não seja morta. Eu não quero ter que enterrar uma menina igual a minha filha. Acho que é... Como que a gente faz isso? É educando brasileiros e brasileiras para a igualdade de gênero. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, a escola vai falar isso, Manuela? As crianças não aprendem português e matemática. Pois é, para mim, salvar a vida de mulher é tão importante quanto o crase, certo? É tão importante quanto somar dois e dois e acertar no quatro. Não é menos. É tão importante quanto para nós sermos um grande país. Eu vou usar um dado que revela o impacto disso, porque, às vezes, quando falo a questão de gênero, acham assim, ah, é a candidatura identitária, sabe? Não tem nada a ver. Existe como desenvolver um Brasil, um país como o nosso, enquanto dos mil universitários, cada mil universitários do Brasil, só 22 optam por áreas vinculadas à ciência e tecnologia. Existe como garantir retomada da atividade industrial? Assim? Não, né? Agora, desses 30, desses 22, só 7 são mulheres, 30%. Nós somos 52% das universitárias do Brasil, ou seja, é desconexo. Por que a gente não tem... Isso tem relações históricas, né? Tem relação com a forma como nós educamos as nossas meninas e os nossos meninos. Outro dado que é revelador, nós somos a maior parte das acadêmicas, das universitárias, concurso público, né? A gente vira um número, a gente não tem cara no concurso público, a gente é um número. No vestibular, sendo um número, a gente passa bastante. Nós somos a menor parte das que chegam ao topo da carreira científica no Brasil. Então, eu acredito que o machismo estrutura a desigualdade e é um impeditivo para o crescimento e para o desenvolvimento nacional.